Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos rezar agora juntos a poderosa campanha de oração a São Miguel Arcanjo. Hoje é o trigésimo primeiro dia que nós estamos aqui em unidade, orando, agindo, experimentando graças e bênçãos que são abundantes, eu digo a vocês. Ao chegar no trigésimo primeiro dia, eu já tenho milhares de testemunhos enviados, recebidos aqui. E é muito forte isso, até porque graça alcançada é graça testemunhada. Você chegou hoje pela primeira vez, quem está aqui no primeiro dia, se prepare. São 46 dias essa campanha de oração e vai impactar a sua vida. Vai te levar para a frente e para o alto. Pode ter certeza disso, se prepare. Você que já está aqui há mais dias, quem está comigo há 31 dias, coloque aí nos comentários. 20, 10, coloque. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos em plena quaresma de São Miguel Arcanjo. O grande combate que vai nos levar ao grande triunfo. Porque só alcança o grande triunfo que enfrenta o grande combate. Por isso, você que chegou aqui, você que está mergulhando nesse mover, se prepare. Você veio para a batalha na certeza da vitória. Se posicione, escreva, coloque nos comentários. Vim para a batalha na certeza da vitória. Escreva isso, coloque, diga, levante a palavra com autoridade e fé. Vim para a batalha na certeza da vitória. Olha, eu vou te entregar esse testemunho agora e tome posse para si. Lembre-se, quando você alcançar a graça que você está clamando, pedindo, você mande imediatamente, mande imediatamente o seu testemunho. Isso aqui é um compromisso nosso. Não espere terminar. Não espere terminar a campanha, a quaresma, para mandar o seu testemunho. Não. Ah, Geraldo, porque eu vou alcançar várias. Cada um, cada um você manda. Cada testemunho manda separadamente. Escute esse. Olá, Geraldinho, Débora. E toda a missão resgate. Eu venho dar o meu segundo testemunho. Olha aí. Viu? Já tinha mandado o primeiro, o segundo testemunho. No início da quaresma de São Miguel Arcanjo, na poderosa campanha de oração, você profetizou que muitas pessoas iam ter processos destravados na justiça. Pois, meu irmão, fica impactado para a honra e glória do Senhor. No terceiro dia da poderosa campanha de oração, era esta a minha intenção. No dia 17 de agosto, recebi a notícia da aprovação do meu processo, que eu esperava há mais de dois anos. Eita, Deus poderoso, ô Deus maravilhoso, eu só tenho a agradecer a Deus, Nossa Senhora, São Miguel, e a você por ser canal de graça em minha vida e na vida de tantos combatentes. Aquilo que eu não posso, Deus pode, pode sim, pode muito. Em breve darei muitos outros testemunhos que virão. Eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, minha farol é Divina Máximo e eu me chamo Elisete Alves Caldeira. Elisete, minha irmã querida. Que grande bênção, que grande graça. Bendito seja Deus por tudo e por tanto. É bênção, é graça de Deus. Queria dizer, amados combatentes, Montes Claros, terra de milagres. E eu falo pra uma pessoa que tá aqui, que tem um processo travado na justiça. Há anos. Vai destravar. Esse é o ano da tua vitória. Esse é o ano, sabe, de vencer esse processo. Em nome de Jesus. Vai ser esse ano, escute. Vai ser, Geraldo, faltam poucos meses pra não acabar. Exatamente, vai ser esse ano. Esse ano, e você vai tomar posse disso. E acolha agora. E eu aguardo o seu testemunho. Assim como a Elisete mandou, eu quero te dizer, você também vai mandar o seu testemunho. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos juntos orar agora. Vamos juntos clamar. Mas antes eu quero pedir a vocês um grande transbordo. Vamos fazer essa bênção chegar ao maior número de vidas, o maior número de casas possíveis. Você que tá aqui no Instagram, ou melhor, no YouTube. Mesmo que esteja na TV, desative agora o bate-papo. Dê um like no vídeo. Quem não tá inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino. Clica na mensagem todas. Venha na seta de compartilhar. Pegue este link. Você vai lá no WhatsApp, envia pra 10, 20, 50. Lista de transmissão, grupo dos amigos, da família. É o maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis iluminem os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina a farolzão com muito amor no coração. Deva amor de Deus a tantos que precisam e necessitam nesta graça. Vamos juntos orar agora. Vamos juntos mergulhar. Compartilhou, iluminou, para tudo. É hora de oração. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo. Poderoso vencedor das batalhas espirituais. Vim de auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. E apresente agora a intenção principal que você está rezando esta campanha de oração. A intenção principal que você reza agora é esta campanha de oração. Você não vai colocar duas, três, várias, não. Somente uma. Qual é a graça mais urgente que você precisa? No final, a gente coloca as outras intenções. Eu sei que muitos trazem várias realidades. Mas agora, foque somente em clamar, em combater por esta graça que para você é mais urgente. E creia. Aos homens isto é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Creia. Reze comigo. Afugentai de minha presença todo mal. E todo ataque e cilada do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas. E iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. E você vai fazer um compromisso agora. Um compromisso de orar e de agir. Faça esse compromisso. Um compromisso firme. Um compromisso forte. De orar e de agir. Você vai escrever. Eu me comprometo em orar e agir. Escreve isso. Eu me comprometo em orar e agir. Você vai escrever. Você vai dizer isso. Você vai levantar essa palavra com autoridade e fé. Eu me comprometo em orar e agir. E como é isso? Ore todos os dias aqui. Tenha rotina espiritual. Dezoito horas todos os dias. Coloque esse horário como sagrado para você. E agir. As inspirações, as ideias, as moções que Deus te entregar. Você vai executar. Você vai realizar. As moções, as ideias, as inspirações que Deus te entregar. Você vai realizando. Vai movendo. Escreva. Eu me comprometo em orar e agir. Escreve agora. Diga. Eu me comprometo em orar e agir. Reze comigo. Arcanjo Miguel. Do mal, libertai-me. Do inimigo, livrai-me. Das tempestades, socorrei-me. Dos perigos, protegei-me. Das perseguições, salvai-me. Poderoso príncipe da hoste celestial. E vitorioso sobre os espíritos rebeldes. Lembre-se de mim porque sou fraco e pecador. Tão propenso para o orgulho e a missão. E agora faça um propósito de mudança. Você não veio aqui só para rezar. Você veio aqui para ser transformado. Eu estou aqui para ser transformado. Manifeste o seu desejo. Diga. Eu quero ser um homem novo. Escreva. Coloque nos comentários. Mulheres, digam. Eu quero ser uma mulher nova. Escreve. Diz isso. Mas se faz de fato como um propósito na sua vida. Você vai terminar essa quaresma um homem muito melhor. Uma mulher muito melhor do que começou. Em nome de Jesus. Por isso diga. Seja para mim eu rezo. Minha poderosa ajuda na tentação e dificuldade. E acima de tudo não me abandone em minha última luta contra os poderes do mal. Glorioso São Miguel Arcanjo. Pelo poder celeste a vós conferido. Se para mim o guerreiro valente. E conduzi-me nos caminhos da paz. São Miguel Arcanjo. Gloriosíssimo príncipe da milícia celeste. Defende-nos do combate contra os principados e as potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. E contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. E agora você vai apresentar quais são os males que têm vindo contra ti. Tua casa, tua família, os teus projetos. Apresente agora nesse momento. Invejas, maldições, perseguições, vícios, calúnias. Peça. Livra-me do mal. Livra-me de todo mal. Peça isso agora. Escreva, diga. Livra-me do mal. Livra-me de todo mal. Vem auxílio dos homens que Deus criou a sua imagem e semelhança. O que remio por alto preço da tirania do demônio. A igreja te venera como guarda e patrono. Sede o meu guarda e patrono. A ti Deus confiou as almas remidas destinadas a ter assento na suprema felicidade. Apresenta estas nossas preces ao Altíssimo. E agora você vai apresentar as outras intenções. Que não é a intenção principal. Mas as outras intenções que você traz. Na vida espiritual, familiar, financeira, profissional, emocional, afetiva, física. Apresente e diga comigo. Apresenta estas nossas preces ao Altíssimo. Afim de que sem demora. Nos previnam as misericórdias do Senhor. São Miguel velai por nós durante a vida. Nos defenda contra as investidas do demônio. E socorrei-nos especialmente na hora da morte. Ajude-nos a alcançar a felicidade de contemplar Deus face a face por toda a eternidade. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Família amada e querida. Vinte horas em ponto, nós estaremos aqui. Joelho no chão, os pés para trás, em adoração, dentro de Jesus, no Santíssimo Sacramento. E se prepare, que vai ser uma noite de bênçãos poderosa. Quero também pedir a você algo. Nós estamos em uma campanha, e forte, intensa, para a conquista da Terra Prometida. E agora chegou o tempo de intensificarmos. O Senhor tem nos colocado, que é agora, esse tempo de conquista. E você que pode, faça a sua oferta de amor. Aqui na mensagem fixada tem o Pix da Comunidade Missão Resgate. É o terreno para ampliarmos o nosso centro de evangelização. Então faça a sua oferta de amor e o resto para que o Senhor multiplique na tua vida. Para que nunca te falte, sempre te sobre e seja abundante. Amém. Agora, dá o like no vídeo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino, na mensagem todas. Vai na seta de compartilhar, envia para cinco amigos. Faróis, ilumina os quatro cantos da Terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora, nos céus do Brasil e do mundo. Amo vocês, família. Tamo junto na batalha. Até o céu.